Ei, gente! Hoje eu estou aqui nesse vídeo para fazer uma reflexão com vocês sobre ser diabético ou estar diabético. Tem uma diferença muito grande. O diabetes do tipo 1, ele é uma doença autoimune, né? O próprio corpo ataca esse pâncreas, não reconhecendo esse órgão como sendo dele. Então, existe uma autodestruição pancreática e a pessoa para totalmente de produzir insulina. Então, essa pessoa passa a ser dependente de insulina externa através das medicações. Isso é ser diabético. Agora, vamos falar aqui de um outro tipo de diabetes, diabetes do tipo 2, que é um diabetes devido ao estilo de vida. Na maioria das vezes, o diabetes do tipo 2, ele tem sim um fundo genético. Todos nós temos aí uma tendência maior ou não a desenvolver o diabetes do tipo 2. Todo mundo tem um parente que é diabético, um pai, um avô. Mas essa pessoa, ela ativa esses genes através do estilo de vida. Pessoas que têm tendência ao diabetes do tipo 2 deveriam silenciar esses genes através do estilo de vida. Quais são os hábitos que vão nos levando, que vão nos tornando diabéticos ao longo da nossa vida? A obesidade, o excesso de peso. Então, pessoas que têm tendência a ter maior quantidade de peso, pessoas que têm tendência à obesidade, são pessoas que são mais susceptíveis a desenvolver o diabetes do tipo 2. Então, controlar o peso é de extrema importância. Evitar aí o excesso no consumo de calorias. Gastar mais energia. Então, pessoas sedentárias têm mais tendência a desenvolver o diabetes do tipo 2. Às vezes, as pessoas têm hábitos que somam. A pessoa tem a tendência a ser obesa, alimenta com excesso de calorias e também gasta pouco energia, é sedentário. E também o excesso no consumo de carboidratos. É muito fácil a gente comer carboidratos hoje em dia. A indústria está aí nos convencendo que a gente tem que comer certos alimentos. E aí a gente acredita. Então, quando eu falo de colocar comida de verdade, abastecer o nosso prato com comida de verdade, a simplicidade, às vezes o segredo está na simplicidade. Mas pessoas que têm tendência ao diabetes do tipo 2, pessoas que já estão com a glicemia alterando, pessoas que estão com a insulina basal já alta, mesmo dentro da referência, fora dos valores ideais. O que é uma insulina basal fora de um valor ideal? Acima de 6 já é considerada uma insulina que está fora de padrões ideais. Está dentro da referência. Mas se você continuar consumindo excesso de carboidratos densos, o que eu falo que são carboidratos densos? Vão se somando. A pessoa come muito pão, muito biscoito, muito macarrão. Tem a sobremesa, tem o refrigerante, tem o suco de caixinha. Às vezes concentra 5, 6 frutas, ao invés de comer a fruta ao natural, a fibra da fruta, que é um antídoto natural. As pessoas estão industrializando e acreditando que o carboidrato é só o pãozinho e não. É a soma. As pessoas estão somando, estão mais sedentárias, estão mais estressadas. Com isso, o diabetes está virando uma doença comum. Então, o que eu quero mostrar aqui? Uma coisa, você ser diabético, ter aí o diabetes do tipo 1. Outra questão é você estar diabético. Você tem a opção de não estar. Melhorando aí esse estilo de vida. Menos carboidratos densos, menos açúcar. Cuide da soma desses carboidratos ao longo do dia. Prefira carboidratos menos densos, mais fibrosos. Quem são eles? Eu canso aqui de falar, né, nos meus vídeos. É encher o prato, não é de angu, de arroz e de macarrão. É encher o prato de brócolis, chuchu, abobrinha, repolho, quiabo, vagem. Alimentos que são mais fibrosos e que têm carboidratos, mas eles são menos densos. Eles impactam menos nessa glicemia. Eles estimulam menos a insulina. Com isso também vocês vão estar ingerindo mais fitoquímicos, nutrientes, que vão fazer as células trabalharem a todo vapor. O intestino, né, a gente vai cuidar desse intestino. O que está acontecendo hoje é que as pessoas estão invertendo. A gente mata a fome com macarrão, com pão. Não, tem outras opções mais naturais. Menos inflamatórias. Então, diabetes do tipo 2 também é uma resposta, né, que o corpo está inflamado. A gente precisa desinflamar. Então, fica a reflexão entre ser diabético e estar diabético. E estar diabético é uma opção. Deixe aqui nos comentários se você é diabético ou se você está diabético. Fui!